Bom dia pessoal, eu sou a Ivani, somos do canal Família Rios na Estrada e hoje esse vídeo é muito especial para a gente, não é Raimundo? É isso aí pessoal, hoje nós vamos gravar esse vídeo aqui e é um vídeo especial para nós, porque hoje é um dia especial e aí nós vamos mostrar para vocês porque que nós entendemos que esse dia é um dia especial e nós resolvemos gravar esse vídeo para vocês Eu sou o Raimundo e nós somos o canal Família Rios na Estrada Então vem com a gente para este vídeo de hoje, nós contamos com vocês É isso aí meus amigos, hoje nós estamos em um dia especial para nós para mim e para minha linda Ivanir, porque esse dia é especial, porque nós hoje completamos 42 anos de casados e neste dia nós também conseguimos concluir a nossa meta do nosso canal de alcançar mil inscritos e hoje nós batemos essa meta, então para nós é um dia todo especial e nós estamos fazendo esse vídeo aqui não é isso minha linda? Ah sim, hoje é muito especial mesmo pessoal, porque a nossa meta era mil, chegamos hoje, bem no aniversário do casamento da gente então é um motivo da gente comemorar, estamos felizes, graças a Deus, chegamos a mil e daqui para frente é só trabalhar e chegar a nossa meta é mais, ó, mais e mais, obrigado nossos inscritos, estamos agradecendo a todos vocês que Deus os proteja e os guarde e nos acompanhe e a gente vai contando com vocês e seguindo a nossa meta É isso aí meus amigos, hoje nós queremos agradecer primeiro a Deus, porque nós alcançamos essa meta de mil inscritos e nós estamos alcançando hoje, nesse dia também que é um dia todo especial, porque nós completamos hoje também 42 anos de casados então isso vai ficar marcado na nossa história, no dia que nós completamos 42 anos de casados nós também batemos essa meta de mil inscritos e nós queremos agradecer a Deus e agradecer também a todos vocês que estiveram conosco durante todo esse período aí de nossa batalha muito obrigado e vamos continuar juntos aí com vocês Olá pessoal, nesse momento é uma felicidade muito grande, porque além de ser o aniversário de casamento da gente de hoje nós estamos agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até agora e eu venho agradecer mais ainda, porque quando tudo diz não, Deus diz sim quando as pessoas não acreditam em você, você começar já a ser youtuber em uma certa idade as pessoas rirem ou fazem alguma piada, você sempre põe Deus na frente e fala vai dar certo, tudo vai acontecer e foi o que fizemos então nesse momento eu quero agradecer a todos vocês e creio que vocês estão com a gente que a gente vai crescer muito mais e quando tudo diz não, Jesus diz sim, a última palavra é a de Deus e é assim que eu creio, é assim que eu vou conseguir, é assim que eu vou conseguir com o meu esposo muito obrigado por tudo, estou agradecendo nesse momento aos meus espíritos e aos que estão chegando eu sou a Ivani e o meu esposo é Raimundo, como ele já falou aí no vídeo ok? Obrigado gente meus amigos, nós cumprimos mais uma meta da nossa estimativa, da nossa programação, daquilo que nós desejamos produzindo vídeos para o Youtube agradecemos a plataforma por esse período que nos acolheu e pela publicação dos nossos vídeos mas não paramos por aqui a nossa meta, ela se estende agora para os próximos passos vamos prosseguir na nossa caminhada o nosso objetivo é viajar, é fazer vídeos viajando por esse Brasil e quem sabe até pelo mundo produzindo esses conteúdos e assim nós contamos com vocês esperamos que os nossos conteúdos eles agradem, eles sejam importantes para trazer conhecimento para todos vocês e assim nós vamos partir agora para a nossa próxima meta que é, quem sabe, chegar a 10 mil, 100 mil vamos, Deus é quem sabe como é que vai ser daqui para frente mas nós estamos felizes hoje e agradecidos, gratos a Deus e gratos a todos vocês por terem nos apoiado por terem nos acolhido por terem permitido que a gente esteja com vocês durante esse período não é isso aí minha linda? por enquanto a gente viaja num mini motorhome pequeno ele é muito pequenininho que é em uma estrada mas dá para a gente dormir dá para a gente ficar, viajar conhecer pessoas ele é bem pequenininho mas o nosso desejo e eu creio que Deus está no negócio eu creio que Jesus vai abrir todas as portas e a gente vai conseguir é um motorhome maior esse é o meu sonho de conseguir nossos filhos casaram ficou só nós dois então a gente colocou essa meta no nosso coração não quer viajar para não ficar em casa sofrendo muito obrigada aos nossos inscritos chegamos ao final de mais um vídeo quero agradecer a todos vocês ok pessoal? obrigada é isso aí meus amigos estamos felizes queremos compartilhar essa alegria com vocês nós estamos chegando ao final desse vídeo e contando com todos vocês com o apoio gratidão é isso aí gratidão e até o próximo vídeo onde nós estaremos juntos com certeza daqui para frente em muitos e muitos vídeos juntos com vocês obrigado por tudo tenham um bom dia e assim nós vamos encerrando por aqui este vídeo de hoje tchau 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 tchau